Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2ª Reis, capítulo de número 5 e versículo de número 13, que diz assim Então se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não afarias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai entender, aleluia, que Deus deu uma ordem através do profeta na vida de Namã Mas a palavra do Senhor nos diz que Namã, quando olhou a ordem, aleluia, que o profeta foi usado para dizer para ele Ele não se agradou, ele esperava, aleluia, o milagre de uma forma diferente Deus está dizendo, rastarabadarabacanta Não despreze o milagre que eu vou fazer Não despreze a forma que eu vou trabalhar Porque muitas vezes nós imaginamos de outra forma E quando Deus usa, aleluia, glória ao nome do Senhor, o Rio Jordão para nos dar vitória Quando Deus usa algo que é mais inferior aos nossos olhos Porque o Jordão não era inferior, mas era mais inferior aos olhos dele do que aos rios Aleluia, glória ao nome do Senhor de Damasco Para ele, lá tinha rios melhores para que o profeta mandasse ele se lavar sete vezes Ele se mergulhar Mas a Bíblia diz, aleluia, que ele ficou irado com aquilo Porque ele não entendeu o que Deus queria fazer O que o profeta tinha direcionado para a sua vida Deus está dizendo, não importa a forma que eu vou te abençoar Não importa o Jordão Não importa os corvos que eu irei te alimentar, Elias Mas o que importa é que eu, Senhor, farei cair na palma da tua mão, a tua vitória Não importa a forma que Deus vai te abençoar Aí, dá lá basta Não importa o que Deus ousar Quem Deus ousar, o que importa É que é bênção na tua mão, darabarabacanta A Bíblia diz que Deus ordena Através do seu profeta Dizendo, vai no Jordão e lava de sete vezes Ele sai murmurando e diz, eu não vou Por quê? Porque em Damasco tinha rios muito melhores E ali os homens que estão com ele com sabedoria Diz, ó meu Senhor, ó meu Pai Se ele te pedisse algo difícil, eu não faria Imagina se lavar no rio sete vezes Vai se lavar no rio E a Bíblia diz que ele vai até o Jordão Aquilo que ele desprezou Foi bênção para ele Foi porta de escape para ele Hum, darasto Talvez você tenha desprezado alguma situação aí E Deus está dizendo Essa situação vai ser bênção na tua vida Tu vai lembrar desse vídeo Arabarabacanta Que nós temos que entender Que Deus abençoa da forma que ele quer Usa quem ele quer E faz como ele quer Arabai Isto Arabarabacanta Você tem que entender Que a vontade de Deus não é a tua Que a bênção de Deus não é da forma que você imagina Ou trilha Deus ou o profeta e disse Vai até o Jordão Ah, Senhor, mexeu melhor Porque o Senhor podia fazer diferente Deus está dizendo Eu escolhi essa forma para fazer Deus ouça Aleluia Formas inusitadas Para entregar milagres aqui E Deus está dizendo Não conteste O que importa é que eu vou te abençoar O que importa é que eu vou fazer O que importa é que o milagre vai chegar na tua mão Não importa a forma Não importa como Não importa quando Aleluia Não importa por quem foi A Deus Porque foi um corvo O corvo é impuro E Deus está dizendo Desde quando Eu preciso de alguma coisa pura Para te abençoar Desde quando eu preciso Aleluia O que importa Aleluia O que importa é que o que vai cair na tua mão é bênção Desde quando eu preciso usar só servos meus Para cair bênção na tua mão Ou você esqueceu que José foi abençoado Por um faraó idólatra Ou você esqueceu Aleluia Darabasto Que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abitnego Foram abençoados Sabe por quem? Pelo rei da Babilônia Pois é, idólatra Mas você vai perceber Que Deus usa as coisas loucas Inesprezíveis Para confundir as sábias Deus ordenou Para que o profeta Fosse alimentado por corvos Animais impuros Ele era profeta Ele podia dizer Não, Deus está errado Mas ele não quis entender Ele somente recebeu a bênção Deus está dizendo Não faça como Namã Não reclame Não murmure É porque Tem que ser Deus está dizendo Não É da forma que eu quero Do jeito que eu quero Aleluia E usa o que eu quero Para te abençoar Desce nesse jardão sete vezes Porque é dele Que a tua vitória vai chegar Vamos orar em nome de Jesus Não quero entender Como Deus vai fazer O que importa É que o teu milagre A tua vitória A tua cura A tua restauração A tua providência A tua provisão Vai chegar Não importa Não importa a forma que Deus O que importa É que vinha das mãos de Deus Para as tuas mãos Amém Vamos orar Porque quando Deus quer O Senhor Manda eu dizer Ele usa até o inimigo Para te abençoar Não esqueça disso Vamos orar Maravilhoso Deus Souberto no eterno Pai Que estamos Pai amado Pai santo e Pai querido Para te agradecer Obrigada Jesus Obrigada por essa palavra Porque essa palavra Sim é um despertar É um despertar Para alguém O Senhor está dizendo Se lava no Jordão Se lava neste rio Que eu mandei Porque tu vai ver O que eu vou fazer Ah eu podia fazer De uma forma diferente Então milagre podia Mas eu escolhi Dessa forma Eu escolhi desse jeito E vou te abençoar Dessa porta E darabasto Oh Deus Obrigada Senhor Porque de onde Namã Menosprezou Onde ele achou Que não vinha bênção O Senhor o surpreendeu E o Senhor vai surpreender Pessoas e pessoas Não ficam envergonhadas Pai Porque eu acredito Que diante da situação A qual Namã Saiu dali curada Ele ficou envergonhado Por ter murmurado Da direcionamento de Deus Daquele rio Pai E pessoas vão ficar Envergonhadas Por ter murmurado Pai amado Do direcionamento do Senhor Além de por ter Aleluia e glória No Senhor E tentado escolher Fazer a sua própria vontade Meu Deus Ah Pai Obrigada Senhor Porque eu sou o Jordão Para nos abençoar Os seus acorvos Os seus arreis Pai amado E o Senhor faz Como o Senhor quer Pai A Bíblia está recheada De vontade do Senhor Pai amado É a vontade do Senhor É boa Perfeita e agradável As coisas do Senhor São loucura Para quem está na carne Pai Obrigada Senhor Obrigada por esta palavra Que a gente nunca tem De compreender Somente aceite Obedeça e compreenda Que o Senhor faz Como o Senhor quer Usa o que o Senhor quer O que importa É que a bênção E a vitória vai chegar Abençoa o teu povo Eu te peço Vai livrando Vai guardando Vai protegendo Vai desfazendo Todo mal Todo laço Contra a vida De cada um Que está me ouvindo Agora Vai abençoando Vai prosperando E vai livrando De todo mal Assim eu te peço Pai filha Espírito Santo Eu te agradeço Em nome de Jesus Amém Amém Que Deus abençoe E agradece a tua vida Tua casa Tua história Deus está dizendo Não queira compreender O que importa Aleluia Não é o Jordão O que importa É a minha palavra Sobre a tua vida Se eu mandei Na boca do Anosô Te abençoar Se eu mandei Aleluia Faraó Te abençoar Se eu mandei Corvos te abençoarem Se eu mandei O Rio Jordão Para você É daí Que a tua vitória Vai chegar É de onde você Menos espera E talvez De onde você Mais despreza Onde Deus vai fazer O impossível acontecer Que Deus te abençoe